Ah, estou tomando um chá aqui. Fala pessoal, Marcos de novo, continuando com a outra parte do vídeo. Então vamos de play. Beleza, então ela fala aqui o seguinte. Um, dois. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? É uma pergunta. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Então, is Aqui é aquelas coisas que eu fiquei repetindo Que nem retardado, vocês lembram daqueles vídeos lá Falando de verbo to be Ah, quer fazer pergunta? Pega o is M-O-R, joga no começo da frase Aí você tem pergunta No caso do verbo to be, né? Se você vê que tem is M-O-R, quer perguntar Joga o is e o M-O-R no começo da frase Olha o que ela fez, ela pegou o is e jogou aqui Então, is Você já começa e já vê que é uma pergunta Someone é alguém Getting, é obtendo Is someone getting, né? Recebendo, obtendo The best, the best, the best, the best Então, está alguém obtendo, né? Recebendo o melhor de você Está alguém obtendo Ou recebendo, né? Está alguém recebendo O melhor, o melhor Coloquei aqui uma a mais É só três Volta, filho Tira a vírgula Is someone getting the best, the best The best Tava certo The best of you Então, está alguém obtendo Obtendo, obtendo o melhor de você Recebendo também, né? Em português não faz aquele sentido todo Mas dá pra entender no contexto, né? Então Está Alguém Obtendo O melhor O melhor O melhor O melhor De você Então Voltando aqui no vídeo passado, né? Olha só Cada um tem as suas correntes pra quebrar Segurando você Você nasceu pra resistir ou você é abusado? Está alguém obtendo o melhor, o melhor, o melhor, o melhor de você? É a música, né? Aquela música que você acorda de manhã, bota ela e já fica pronto pro fight Pra enfrentar as batalhas Então, vamos continuar Aqui, mais um exemplo de Chunk Que é aquilo que eu falo dos Chunks Tem um exemplaço aqui de Chunk Então, ela fala assim Que é uma pergunta aqui também, tá certo? Então, nessa frase também tem o Chunk Eu vou voltar um pouquinho pra falar do Chunk Pra vocês pegarem o que ela está falando aqui Quando ela fala or-ar Vira uma coisa assim Uma coisa só Esse or-ar Vira tipo um horário em português, né? O ato de fazer a oração Esse and e onto Viram uma coisa só Vira tipo enono E aqui ela não fala o to, to bem, né? Ela fala ro Então, aqui vira As palavras, elas meio que viram uma só Essa aqui e essas duas também Esse onto é para Tá certo? Então, o que ela está falando é o seguinte Na frase de cima, ela falou assim Estão obtendo o melhor de você Or é ou Ou Você Foi Gone É foi Go É vai E gone É foi, né? O participio Então, are you gone Ou você foi Esse and, onto E para alguém novo Or are you gone And on someone new Então, a pergunta Ou você foi para alguém novo E traduzindo aqui, né? Para a gente manter A paradinha Pula aqui dois Então Ou Você Foi Para Alguém novo Não é alguém novo de idade, né? É um novo alguém Ou você foi para um novo alguém Acho que é melhor Ou você foi para um novo alguém Então Alguém está obtendo o melhor de você Está dando o seu melhor para alguém Ou você já foi para uma pessoa nova Beleza? Então Vou dar um play aqui de novo E aí nós vamos que vamos Falta uma boa parte da música Vamos voltar aqui Melhor 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 de você Or are you gone And on someone new É, você foi para alguém novo, né? Uma pessoa nova Novo amor Quem sabe? Bom, esse vídeo está com seis minutos Volto no próximo Até terminar essa tradução Um abraço E até